Oiê pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar pra vocês essa casa perfeita para aqueles que desejam deixar o imóvel com a sua cara. Localizada no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, a poucos metros do supermercado Joanin e da Viscondidinha Uma, duas vagas de garagem, dois dormitórios, esse é o imóvel que você sempre sonhou. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!